MÚSICA MÚSICA Traga a maior festa da vida, quem convida é o amor O céu acende luz e no sós um favor Sinceridade no olhar, da canção para ir no ar Quero me encontrar, pra minha dança começar Segura a minha mão, você terá que me cuidar E ter o teu coração, se você for cuidar Ninguém gostar de solidão, mas escolhi te esperar Fique seu coração pra esse dia chegar O amor ele não é certo, ele sabe os passos que precisa dar Só Deus sabe conjugar o amor, afinal é o próprio verbo amar O amor está tomando Mas só o teu conserto vai te ver Segura a minha mão, você terá que me cuidar E ter o teu coração, se você for cuidar Ninguém gostar de solidão, mas escolhi te esperar Fiz o coração pra esse dia chegar Fiz o coração pra esse dia chegar E ter o teu coração, se você for cuidar Segura a minha mão, segura a minha mão Segura a minha mão, você terá que me cuidar E ter o teu coração, se você for cuidar Ninguém gostar de solidão, mas escolhi te esperar Fiz o coração pra esse dia chegar Fiz o coração pra esse dia chegar Fiz o coração pra esse dia chegar E ter o teu coração pra esse dia chegar Fiz o coração pra esse dia chegar